O vitrine está de volta. A gravadora Trama lançou um site onde o internauta pode baixar álbuns na íntegra. E o pacote é completo. Músicas, encartes, materiais extras, praticamente uma mini gravadora online. Uma novidade tanto. Olha só. Apesar da discussão sobre a legalidade dos downloads na internet e das medidas tomadas para conter as ações de pirataria, a onda de usar a rede como feira livre para a troca de músicas é realidade. Muito à frente dessa polêmica estão os músicos e bandas nacionais e internacionais que resolveram disponibilizar músicas ou álbuns inteirinhos na rede. E o melhor, tudo grátis e na chamada legalidade. Desde o EP a gente já disponibilizava as músicas na internet. No nosso site. No nosso site. É, mais pace também. No final foram surgindo esses meios de comunicação, de relacionamento, né? Mais pace e tal. E a gente foi migrando também. É o que aconteceu com a rapaziada aqui do Móveis Coloniais de Acaju. A banda de Brasília tem 11 anos de estrada e dois discos na bagagem. Em parceria com a trama, lançou o complete. O segundo álbum da banda foi do estúdio direto para a internet. Mas logisticamente, comercialmente falando, vale a pena para o artista disponibilizar as músicas na rede? Sim. É, no final foi um caminho que a gente tomou, assim, que a gente escolheu, né? Então, para a gente foi ótimo. A gente não tinha uma visibilidade grande em outras mídias. É, a gente vendia nos nossos shows. Então, o fato de disponibilizar na internet é mais gente. Então, a música na rede não afugenta quem quer com o comprador. Tá bom, desculpa! No site, os fãs e internautas não só baixam as músicas, como também podem imprimir o encarte do disco, fazer download das faixas extras e releases com a história da banda. Uma verdadeira gravadora em casa. O Frejá, por exemplo, tinha dito que o CD, a mídia física, ia virar uma mera formalidade, como se fosse um cartão de visita. É um prazer, sou Frejá, tá aqui o meu trabalho. E aí, depois você pode ter acesso ao trabalho em outras mídias. Vocês acham que esse formato pode ser um vetor, assim, pode estar apontando para o que vai virar a indústria fonográfica daqui para frente? O formato virtual. Isso. É, mas assim, não é a questão de que vai acabar. Falar que vai acabar um produto é muito válido. A gente, depois que a gente tomou a iniciativa de botar o Iden, que é o primeiro disco, na internet, nos shows ele começou a vender bem mais. Bem mais. Não é de hoje que bandas e músicos se juntaram ao grupo do Download Grátis. Na turma do Sim estão o guitarrista Ed O'Brien, do Radiohead, e a banda Coldplay. No Brasil, o segundo álbum do Cansei de Ser Sexy conseguiu recorde de downloads em julho de 2008. Em apenas quatro dias, o disco foi baixado mais de 3 mil vezes. Mas esse parque de diversões aberto ao público não é eterno no álbum virtual, não. Depois que o CD é prensado, o que na linguagem das gravadoras quer dizer gravado e produzido em escala para venda, não dá mais para fazer download. É o que acontece com o Tom Zé. O disco Dancessa Ao Vivo foi baixado 6 mil vezes no primeiro mês. O lançamento virtual também serve para aquecer as vendas nas lojas. Para essa turma aí, é um novo sistema de trocas. O fato de você estar ali vendendo o seu produto, eu acho que estimula as pessoas a comprarem, né? Elas enxergam que elas estão ajudando o artista também. Então, dentro desse circuito de trocas, nunca, nada é perdido, né? Tudo vai sendo transformado, repassado, e eu acho que isso é sempre um ganho para o artista. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL